E aí, vamos continuar com os peixes lendários galera? Hoje a gente vai atrás do salmão vermelho lendário. Ele fica bem aqui na neve, no lago Isabela, nessa localização. É um lago que fica no gelo aqui. Você vai chegar até o lago aqui e vamos equipar nossa vara de pesca. E a informação que temos aqui é que estamos em um lago. Então vamos utilizar a isca especial de lago. Dá só um toquinho de praxe, só para jogar a isca o mais perto possível. Vai puxando ela bem devagar, que já já o peixe vai aparecer. Olha lá, está ele. Fisgou. Se ele começar a se bater, você para de puxar. E se ele não se bater, é só puxar. Aí, conseguimos. Falmão vermelho lendário. Depois de coletado, você vai colocar ele em cima do seu cavalo. Ele é um peixe grande, não dá para colocar na bolsa. Depois a gente vai para uma estação, ou agência de correio aqui. E vamos enviar o peixe. Peixe enviado. Segue aí para mais vídeos. Até mais.